E as mulheres falam do que enfrentam no dia a dia quando vão buscar um emprego melhor. Os depoimentos você vê agora no quadro O Outro Olhar de hoje. A produção é da rede Criar Brasil. Se as mulheres são vítimas de preconceito, se negros também são vítimas de preconceito, a mulher negra então sofre em dobro. A bancária Rosana teve que se render aos apelos do que seria uma estampa ideal para o mercado. Mesmo trabalhando em um banco público, foi obrigada pelo chefe a mudar o estereótipo para se adequar às exigências da empresa. Eu tinha um cabelo todo enroladinho, né? Porque eu acho lindo o cabelo enrolado, eu acho que a gente tem que seguir as nossas tradições. Mas ele falou comigo que eu teria que alisar o meu cabelo. Você não poderia ficar no banco com aquele cabelo, representando o banco com aquele cabelo. Eu até falei para ele, poxa, meu cabelo é tão bonito, natural, mas você representa o banco. Então, eu infelizmente tive que alisar meus cabelos. No caso das mulheres negras, além de elas terem rendimento mil vezes menor que um homem branco, elas ainda, na relação do mercado de trabalho, têm pouca chance de acesso a cargos com condições econômicas favoráveis. A maioria das pessoas acreditam que toda mulher negra com nível superior não é doméstica ou foi ou vai ser. Essa disputa, eu acho que ela começou, porque nós não queremos só ser livres. Nós queremos ser livres e usufruir de todos os direitos e estar em todos os lugares. Então, agora é que começou a disputa mesmo.